Olá, Rúlio Edvino aqui para mais um vídeo. Eu sou empreendedor digital desde 2002 e tenho ajudado de mais de uma dezena de milhares de alunos que têm trabalhado comigo ao longo destes anos. E hoje venho de falar de um tema muito importante que é como ganhar dinheiro com o blog, ok? Existem diversas características muito importantes antes inclusive de você criar o seu blog. Duas delas são essenciais para o seu sucesso a longo prazo. A primeira é você escolher um nicho que você ama, não é só que goste, é que você tenha paixão. Porque uma coisa é você criar um blog sobre um tema que você nem gosta assim nada de especial. Outra coisa é trabalhar num nicho que se goste, que se ame e que se faz com paixão e que se pensa nele todos os dias. E com isso você vai poder criar uma carreira a longo prazo, para sempre, enquanto você quiser. E quando nós amamos aquilo que fazemos, nunca mais teremos que trabalhar um dia, certo? Henry Ford dizia isso. E é verdade que é assim que eu trabalho, com a minha paixão, pensando todos os dias como ajudar outros, que de próxima é a dica que eu vou passar para ajudar outras pessoas. E isso porque eu tenho paixão no que faço, no marketing e também no saúde e bem-estar, que é outro nicho onde eu estou. E então você tem que escolher exatamente isso. O outro fator é gostar de ajudar os outros. Porque para dar dicas, para ajudar outros a resolver os problemas, você precisa gostar, não é? Tem que estar atento aos problemas das pessoas dentro do seu nicho e tentar resolver o melhor possível, ajudando as pessoas nos problemas que estão, estando atentos ao mercado. Por isso é que eu estou fazendo este vídeo, porque tenho tantas pessoas que me perguntam como resolver ou como ganhar dinheiro com o blog, que é exatamente isso que eu vou explicar. Na verdade tenho um sistema, que é o Virtual Marketing Pro, que até tem um blog viral, exatamente como resposta a que todas as pessoas me estavam pedindo, ok? Já agora, se quer sempre dicas sobre marketing, internet marketing, empreendedorismo digital, clique aqui em cima, subscreva o meu canal e vai ver que depois vai ir a receber todas as atualizações que eu vou enviando, dicas que eu semanalmente coloco aqui, está bem? Então, agora, para ganhar dinheiro com um blog, existem 3 tipos de blogs, está? Um deles são os blogs grátis, como o Blogger, como o Wordpress e tem que ter cuidado com isso, porque esse tipo de blogs não permite você parametrizar e configurar como deve ser, de forma a você poder ganhar dinheiro. Por isso, por favor, esqueça, coloque esses de parte, está bem? Depois tem outros 2 tipos de blogs, os blogs normais, onde você registra o domínio e cria uma hospedagem própria, profissional, e os blogs virais. E é aqui que eu vou explicar exatamente como você vai ver, vou lhe dar aqui exemplos práticos, aqui no computador, como você, o que é que quer dizer uma coisa, o que é que quer dizer outra, tá? Não sei se eu já a referi, subscreva aqui o meu canal em cima, que de certeza vai receber as minhas dicas ao longo do tempo, eu penso que já tinha falado nisso. Então, vamos lá ver aqui, num caso prático, como é que as coisas funcionam. Ok, então estamos aqui no meu computador e aqui o que eu vou partilhar consigo neste momento é o primeiro tipo de blog, no grátis não vou falar porque, deixe-me explicar-lhe porquê. Porque os blogs grátis não dá para fazer negócio, tá? Você não controla absolutamente nada, muitas pessoas já tiveram os seus blogs cancelados e eliminados por as mais diversas razões, às vezes nem se sabe porquê e não se consegue construir nem ganhar dinheiro com eles e como tal, não vou estar referindo eles, vou falar sobre os dois o blog normal e o blog viral, tá bem? Então eu estou aqui no meu blog normal, ou seja, eu registrei o meu domínio rui-ludvino.com e instalei o WordPress aqui, tenho este blog desde 2009, como pode ver e em março de 2014 deixei de utilizar, passei para um blog viral e já vou explicar um pouco mais sobre isso. Então como é que se ganha dinheiro com um blog deste tipo? Bom, é muito simples, há várias formas de ganhar dinheiro. A primeira é com publicidade no seu blog, por isso você torna-se afiliado ou afiliada determinados produtos do seu nicho e quando clicam aqui nestes produtos, que eu tenho no meu caso sobre marketing principalmente, este é desenvolvimento pessoal, as pessoas clicam, se resolverem comprar eu ganho uma comissão de cerca de 50%, tá? Outras formas é quando nós escrevemos conteúdo de qualidade aqui, isto atrai tráfego e acabamos por também, as pessoas vêm aqui ao site e escolher comprar algo relacionado com isto. Por exemplo, eu fiz aqui um vídeo sobre a minha nova câmara de fazer vídeos, ok? E tenho aqui publicidade do Google Adsense, se alguém clicar aqui vou receber uma comissão e cuidado, não clique nos seus próprios anúncios, porque o mais certo é ter o seu blog, a sua publicidade cancelada, o Adsense é muito rígido em relação a isso, por isso não clique nos seus anúncios, mas isto, se outras pessoas clicarem você vai ganhar dinheiro com isso e por isso eu faço conteúdo, escrevo ou faço um vídeo como fiz este e depois meti aqui para, se a pessoa quiser aprender mais sobre vídeo, sobre como fazer vídeos etc, tenho aqui, tinha aqui um curso e acabam por, as pessoas compram e eu acabo de ganhar, na verdade este vídeo deu-me umas 10 vendas através deste, para ter uma ideia, eu ganhava cerca de 100, 120 reais por cada venda, por isso ganhei cerca de 1500, 1600 reais só naquele dia em que fiz o vídeo, agora nunca mais contabilizei isso mais tarde, está a ver? isto é a primeira forma, agora, a segunda forma de se ganhar dinheiro é através de um blog viral, e porquê que, e porquê através de um blog viral, qual é a diferença? A diferença é que, como eu deixei, por exemplo, de colocar conteúdo fresco aqui já há algum tempo, o meu blog começou a perder reputação, porque o Google começa a detectar se eu continuo a colocar trafo, a colocar conteúdo aqui ou não, e quando eu não estou colocando eu perco reputação. é a mesma coisa que no início, quando nós estamos a começar, e a leva meses e meses até nós ganharmos reputação, e que se não colocamos, perdemos-la também, e por isso, apesar de ter mil páginas aqui no meu site, isto caiu porque não tenho estado a colocar. Num blog viral, como o que eu tenho aqui, este é o meu novo blog, no virtualmartingpro.com.br hoje, vai haver outra pessoa, porque há muitos usuários a utilizar o mesmo domínio, mas se eu não puser hoje, alguém vai pôr, e se você não puser, alguém vai pôr, e então não se perde reputação, antes pelo contrário, o blog está sempre a ganhar imensa reputação, porque está sempre com conteúdo fresco, todos os dias, e eu quando meto alguma coisa, indexa muito mais rapidamente, atrai muito mais tráfego, e as coisas funcionam todas melhor, e não tenho que esperar 6 meses ou 1 ano, até ter resultados, na verdade, é imediato. E esta é que é a diferença, entre um blog viral e um blog normal. A forma como eu ganho dinheiro com o blog, é exatamente igual, como no outro blog anterior, tenho publicidade, como pode ver aqui, e cada vez que as pessoas clicam na minha publicidade, e compram alguma coisa, eu ganho uma comissão. Na verdade, tenho um outro blog de saúde também, que eu ainda não passei para o blog viral, só apaguei o conteúdo daqui para depois passar, é exatamente a mesma coisa. Tenho publicidade aqui, está a ver, um ebook, outro ebook, um sobre estresse, outro sobre metabolismo, tenho aqui o AdSense, cada vez que alguém clica no anúncio, ou que compram um destes ebooks, eu ganho uma comissão. E é assim que se ganha dinheiro na internet. Ok, espetacular, afinal não é assim tão complicado, a criar o blog e ter produtos para vender dentro do nicho que você escolher, certo? É isso mesmo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, tenho muito mais dicas e técnicas e estratégias do mais simples ao mais avançado, inclusive cursos completos sobre o assunto. Se você subscrever o canal aqui, vai receber essas informações, ok? Está aqui já, tem um botão até para subscrever. E se se conectar comigo através do Facebook aqui em baixo, irá receber três ebooks, um deles sobre blogging, com todas as informações, ok? Assim você poderá aprofundar mais com esses ebooks, que são grátis, que eu desenvolvi e que é para ajudar as pessoas nos seus negócios, está bom? Espero que tenha gostado deste vídeo, tenha um dia fantástico!